Diariamente recebemos orientações de astrólogos, astrônomos, canalizações, entre outras mensagens, nos alertando sobre suas previsões, sobre as mudanças do mundo, do nosso planeta e a vida se reciclando. E nesse ciclar e reciclar de experiências, existem muitas coisas que estão bem ali na nossa frente, porém a gente não vê, porque aprendemos apenas a confiar no que os nossos olhos físicos enxergam. E aqui está um grande erro, porque encobrimos e esquecemos de sentir, que é uma das habilidades mais confiáveis que temos. E são comprovações científicas daqui, teorias dali. E para que tudo isso? Se ainda existem pessoas com bloqueios emocionais, que continuam nadando contra a maré. Contra quem realmente são? Escondidas no medo, na raiva e presas em ressentimentos, vergonhas e culpas. E se você continuar assim, vai continuar repetindo padrões e se afogando nesse oceano de caos, ao invés de nadar sobre as ondas calmas e limpas. E eu estou dizendo tudo isso a você porque são alertas. E não são apenas físicos, e sim internos. E se você se abrir para fazer este trabalho interno de sentir e se reconectar buscando a espiritualidade, compreendendo mais sobre você, sobre quem você é, cuidando mais de você e das pessoas que você ama, você terá realmente uma década mais leve. Energias do 2 trabalha as suspendências kármicas e emocionais. E esse é um dos recados da espiritualidade, simples assim. E a partir de agora eu vou transmitir uma canalização que eu recebi essa semana da Silvana Ribeiro, terapeuta holística reikiana multidimensional, que diz o seguinte. Queridos, o planeta Terra irá sofrer grandes mudanças que serão necessárias para o novo mundo, de paz e regeneração. Nada temas. Apenas siga o seu caminho. Você e muitos outros irmãos encarnados foram preparados para esse momento. Se elevem e nos busquem nos momentos difíceis. Nunca abandonaremos vocês. Falta pouco. Preparem-se para um novo amanhecer de grandes mudanças de liberdade. Por anos a humanidade se manteve cativa e chegou a hora da libertação. Nada do que vocês conhecem será o mesmo. Novas almas de grande casta galáctica já estão reencarnando para guiarem vocês para a nova Terra. Muitas transformações serão necessárias. Então, mantenha a luz e a esperança acesa em vossos corações. O momento é de muita tensão e estamos todos apostos ao redor do planeta para agirmos quando for necessário. Sintam-se como se estivessem em uma escola maternal. E agora chegou o momento de novas descobertas e novos aprendizados. No começo será difícil a adaptação para o novo, mas depois será a glória que tanto esperam há muito tempo. Mantenham-se firmes em seus propósitos de luz. É chegado o momento e precisamos de vocês para orientar aqueles que ainda dormem e se distraem com coisas terrenas. Haverá grande desespero na humanidade. Agora é a hora para o grande trabalho. Mantenham a fé em seus corações e a certeza de que estamos observando tudo. Estaremos perto para agir no momento preciso. Vocês saberão o que fazer. Apenas olhem para dentro e se orientem na bússola interior. Vão ser dez dias de caos no mundo. Continuem. Agora é chegada a hora para saber a que veio. Novo mundo. Equipe Galáctica da Luz. Canalizado através da meditação no dia 1º de abril de 2022. Gratidão por assistir a esse vídeo. E se você sentir no seu coração para compartilhar essa mensagem, por favor. É dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Importante. Esta mensagem é para orientá-lo a encontrar a sua bússola interior e a reconectar com o seu coração. Gratidão do fundo do meu coração por você acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações. E ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Curta. Compartilhe. E deixe o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Gratidão mais uma vez. Desejamos bênçãos. Nos encontramos no próximo vídeo. Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.